A CIDADE NO BRASIL E graças a vocês, minha vida mudou Nunca pensei, que depois de tanto tempo Ficassem a meu lado, sempre em qualquer momento Na tristeza e na dor, nunca me abandonaram Seguiram-me sempre, nessa minha estrada Nas minhas canções, entrego minha alma Canto por vocês, fazem parte desta história E guardo na memória, tudo o que já pensei Canto por vocês, e assim eu agradeço Por tudo o que foi feito Por sempre olharem por mim Por esse amor sem fim O tempo passou Desde os primeiros passos De quando era criança Ao homem que hoje sou Nunca me vou esquecer De todo esse carinho Que me deram em menino E que nada mudou Nas horas difíceis São-me o porto de abrigo Canto por vocês Fazem parte desta história E guardo na memória Tudo o que já pensei Canto por vocês E assim eu agradeço Por tudo o que já pensei Por tudo o que foi feito Por sempre olharem por mim Por esse amor sem fim Canto por vocês Canto por vocês Fazem parte desta história E guardo na memória Tudo o que já pensei Tudo o que já pensei Canto por vocês Canto por vocês Canto por vocês E assim eu agradeço Por tudo o que foi feito Por sempre olharem por mim Por esse amor sem fim Por sempre olharem por mim 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 Obrigado.